Aqui vou eu, aqui vou eu, eu estou a vou fugir, vou pra sol da capariga Aqui vou eu para a costa, aqui vou eu cheio de briga, eu estou a vou fugir, vou pra sol da capariga Aqui vou eu para a costa, aqui vou eu cheio de briga, eu estou a vou fugir, vou pra sol da capariga A Dú et pó, a Gô, Formesri, pô, badal da cáparica A Dú et pó, a Gô, Formesri, pô, badal da cáparica